Facebook, Youtube e queremos mudança aqui na Inglaterra, bem dizer Manchester, o clima continua tão mal como disse no outro vídeo que fiz ontem, não sei quando é que esta chuva vai parar, mas contudo espero que esta chuva para o mais rápido possível, em Deus confiamos. Facebook, Facebook, yeah, queremos mudança. Esta é a continuação do vídeo da comunidade angolana em Manchester, na Inglaterra. A sua opinião tem o poder. Depois de eu fazer o upload ou meter o vídeo no YouTube e no Facebook, recebi muitos comentários, mas eu gostaria que este comentário seria posto embaixo do vídeo. Não me envia no email ou comentário no privado, quando eu estiver no Facebook. Estes vídeos que tenho feito, praticamente é para a gente debater e mudar nossa maneira de observar as coisas. por favor, se alguém quiser comentar que comenta no vídeo, para que outras pessoas também possam ver o comentário. Bem, recebi muitos comentários e ao iniciar com este vídeo, penso muito obrigado a todos meus compatriotas que mandaram seus comentários e também aqueles que usaram o seu tempo para ver o vídeo. Angolano. Um dos comentaristas disse que o problema do angolano é a farta da união, porque o próprio angolano não gosta do outro angolano. O que se espera de um povo sem a união. Bem, é pensar de não sermos unidos, mas todos nós estamos à espera desta linda união. E esta união jamais será alcançada se os angolanos não se manifestarem, porque na realidade, nós todos queremos esta união. E não será alcançada se a gente estiver escondido por detrás dos pilhares. É a responsabilidade de todos os angolanos se respeitarem um ao outro e conquistarem esta união. não somos prefeitos, mas temos que ter o desejo de superação, que é, quer dizer, que é fazer o melhor amanhã do que temos feito hoje. Outra coisa que aprendi neste vídeo é que muitos angolanos disseram que o angolano tem um problema de comunidade em toda a parte do mundo. Bem, para mim, uma comunidade não é só marcar reuniões para se encontrar, para um debate, ou jogar futebol, basquetebol. Vivemos no século 21, onde existe muita procura de trabalho e com muitos produtos e serviços. Comunidade tem sido muito útil ultimamente. Eu suporto muito a comunidade lucrativa, que dá lucro. Porque a comunidade lucrativa não necessita de esperar das organizações ou de comunidades maiores para manter a comunidade. Assim como tem acontecido com a comunidade não lucrativa. Na comunidade lucrativa, o que acontece é o seguinte. As pessoas que têm arte para barbeiro ou que sabem fazer bolhos ou arte de culinárias, usam suas artes para produzir serviços ou produtos para o seu povo. Mas isso não quer dizer que seus clientes serão somente pessoas da sua terra. Geralmente, quando uma pessoa corajosa aparece para abrir este tipo de negócio, abre para sua comunidade. Mas com o tempo, também outras pessoas de outras comunidades irão de fazer uso. Porque comunidade é para todos e não se discrimina ninguém. Bem, fica tão feio a gente ir na casa dos outros angolanos quando queremos encontrar e ficar na cozinha ou na sala bebendo cerveja, à frente das crianças. Uma vez que existem muitos angolanos desempregados e os filhos voltam da escola, encontram o pai a beber cerveja na cozinha ou na sala com amigos. Isto não é um bom exemplo para uma boa educação? Numa comunidade, isto já seria diferente. Eu falo sobre casas angolanas que possam abrir as suas portas todos os dias para os angolanos que vivem no exterior. Também é necessário que cresçamos e valorizamos o trabalho. Muitos de nós têm a mentalidade de pensar que só irá trabalhar em Angola quando ser ministro ou ter um bom trabalho de sucesso. Se quisermos suceder na vida, temos que começar onde estamos. Eu acho isto. Se outros imigrantes conseguem, nós também podemos conseguirem, se a gente mudar a nossa maneira de pensar. Outra coisa também que me pergunto é a vida espiritual dos angolanos que se encontram fora de Angola. Dizem que vivo na Inglaterra e ainda não vi igreja dos angolanos. Será que os angolanos já é assim, bem educados espiritualmente, que não necessitam de um pastor para nos ensinar a palavra de Deus? Claro que não. Talvez, por não conseguirmos criar pequenas comunidades, como outros imigrantes têm feito, é por isso que até não conseguimos nos especializar ou ser pastor para nos ensinar a palavra de Deus dentro da nossa própria comunidade. Também é lamentável o desrespeito que até hoje contém na nossa mente. Nós que nos achamos de portuguesão, temos a mentalidade de separar os nossos compatriotas bacongos. Estes nossos irmãos e irmãs têm muita experiência de união, na qual poderíamos aprender muitas coisas com eles. Mas nós dizemos, não, aqueles são langas e não vou na igreja deles. Eu tive a oportunidade de frequentar algumas igrejas dos nossos irmãos bacongos e fiquei surpreendido pela recepção. E, ao mesmo tempo, também lamentei o abuso que eles têm passado. Por favor, estamos fora de Angola, vamos nos unir. Angola não é só a capitale, Luanda. Em todo o país do mundo as pessoas são diferentes e têm culturas diferentes. Facebook, Youtube, yeah, queremos mudança. Vamos amar, amor é bom. Facebook, Youtube, yeah, queremos mudança. Em nome de Deus, último vídeo. Tchau, tchau. Não, não, não estou brincando. Ainda mais, lançarei mais vídeos. Meus compatriotas, tchau, tchau. Facebook, Facebook. Queremos mudança.